Oi gente, eu sou a Stacey Roberts, irmã da Barbie Roberts e no vídeo de hoje, gente, eu tô aqui com as minhas irmãs porque a gente tá todo mundo reunido, a gente aqui nesse quarto, porque a gente hoje vai fazer a nossa Noite das Irmãs e a gente vai gravar tudo pra vocês, não é isso, Skipper? É isso mesmo, a gente tá aqui, oi pessoal de casa, a gente tá aqui hoje gravando a Noite das Irmãs aí a gente tá aqui arrumando tudo, deixando tudo bem legal pra quando a Barbie chegar, já tá tudo prontinho, né irmã? É isso aí, é isso aí, gente, e também já tem a parte 1 desse vídeo que a gente mostrou pra vocês a nossa decolação da nossa festa do pijama, festa do pijama barra Noite das Irmãs, gente a gente mostrou pra vocês antes da Barbie chegar, gente, porque agora a Barbie tá quase chegando então agora é o vídeo da Noite das Irmãs, mas também já tem parte 1 desse vídeo aqui no canal se você não assistiu, depois desse vídeo corre aqui pra assistir porque tá super legal E se você tá afim de se divertir comigo, com a gente, né Skipper? Isso mesmo, se você de casa tá afim de se divertir com a gente foca no vídeo e bora maratonar bastante, gente, maratonar bastante aqui no canal da Yasmin Fernandes e se divertir todo dia com a Yasmin Fernandes e com a Emily Fernandes e com várias novelinhas legais É isso mesmo, e aqui, gente, a gente gastou muito pouco pra poder tá fazendo essa Noite das Irmãs Ah, quer dizer, a gente não gastou quase que nada, né? É, porque a gente só... É, porque a gente só usou o que a gente tinha em casa É, porque a gente só usou o que a gente tinha em casa mesmo, porque essa Noite das Irmãs vai ser aqui no quarto mesmo Como vocês podem ver, a gente juntou algumas camas, que são duas no caso, né? Que dá pra caber eu e minhas irmãs, que somos a gente, somos quatro É, daqui a pouquinho a Barbie vai chegar, ela já me mandou mensagem Então, e a gente vai usar aqui o nosso televisor mesmo pra fazer a gente assistir desenhos, filmes O que a gente escolher mesmo, entre irmãs mesmo, que é uma noite bem legal A gente vai contar foquinha, assuntos novos, a correria do dia a dia Porque todo mundo aqui tem uma rotina diferente, que nem eu, eu vou pra escola, eu estudo numa série, a minha irmã em outra A pequenininha também, que é a nossa irmã Chelsea Eu também estudo na escola, lá, é muito legal, me diviso bastante, fico bastante Então, aí a gente gosta muito desse momento, que aí a gente mostra os nossos segredinhos, as nossas fofoquinhas E é bem legal É isso aí, gente, então já vai deixando muito like, chuva de like pras irmãs Robert E também já vai se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito É, e se você não tem irmãs, igual a gente tem, que eu acho um barato, tem irmã muito bacana Você pode chamar a sua amiga de escola, sua amiga aí do condomínio Uma vizinha que você goste, pede a solicitação pro pai e faça essa festinha em casa, gente Eu acho super legal, e aqui em casa a gente faz sempre esse tipo de festinha É muito legal, gente É isso aí, gente, a gente se diverte com o que a gente tem em casa A gente vai na geladina, pega o que tem em casa Se tem um suco, um bolo, a gente pega, um pão, um biscoito Uma pipoca, gente Ah, gente, eu tô falando assim porque eu tô resfriadinha, gente, eu tô gripadinha A gente junta duas camas que já tem aqui em casa A gente escolheu fazer nesse quarto aqui porque ele tem um tamanho bem legal A gente liga televisão, assiste o canal da Yasmin Fernandes A gente assiste novelinhas de boneca A gente brinca com a de elf de boneca, gente, porque é super legal E não tem idade pra brincar, né, gente? A gente brinca de cantar música junto É muito legal, gente E a gente se diverte porque a gente tem em casa sem gastar muito, né, gente? Às vezes, assim, sem gastar nada Porque já é o que a gente tem em casa, não é isso, Kip? É isso mesmo, a gente já usa o que a gente já tem em casa E a gente tá perto das pessoas que a gente mais ama Que é nossas irmãs, assim, nossos pais, né, gente? Que tão lá no quarto deles já descantando Mas a gente tá fazendo a noite das irmãs E essa noite vai ser muito legal Uhul! Tense, tense, tense Oi, Geraldo Eu quero mostrar pro pessoal de casa a minha gatinha Gente, olha só a gatinha Essa é a nossa gatinha, a Brisa Ela tá com a gente desde filhotinha, desde muito bebê E ela é muito fofinha, não é isso, tense? É isso aí, gente A Gelsy, quando eu era muito pequenininha Assim, a Gelsy não era pequenininha, né? Mas quando a Gelsy era menorzinha ainda, né, gente? Mais pequenininha Quando ela era bebê, bebezinha É, quando ela era bebezinha, gente A Gelsy é apaixonada pelos animais E a Gelsy foi na casa da amiga da minha mãe E ela viu uma gatinha E a Gelsy aprendeu a falar Gatinho, gatinho, gatinho A Gelsy sempre tava pedindo um gatinho Aí a minha mãe resolveu, gente, trazer a Brisa pra Gelsy E a Brisa tá com a gente desde muito pequenininha É verdade, assim também com os outros animais Que a Barbie tem Porque a Barbie ama animais A gente também ama, né? A gente tem aqui o unicórnio da Barbie Cachorro A gente tem também o cachorro A gente tem a nossa gatinha E vários outros animais também que tem lá no nosso sítio, né? É isso aí, gente Também já tem várias aventuras nossas aqui No canal da gente no sítio E sempre que a gente vai pro sítio A gente grava pra vocês A gente se divertir muito lá no sítio, gente Junto com os animais Em contato com a natureza, né, gente? É isso mesmo Quem não gosta de estar no meio da natureza A natureza Lembrando, gente Sempre respeitando a natureza, tá? Vem pra jogar lixo no chão Não maltratar os animais Se tiver uma formiguinha Deixa ela ir embora Ela não faz mal pra ninguém Deixa ela ir Não ficar desmatando a natureza, gente Não só na vez planta Que é desnecessário ficar arrancando Galhos Pode pegar aqueles que já estão no chão, né? Que já caíram, não é isso, irmã? É isso mesmo Nem jogar, né, gente? Lixo na natureza É isso mesmo Se você botar uma balinha Pega aquele papel de bala Guarda ele numa bolsinha Ou até mesmo no seu bolso Quando você vai em casa Você coloca ele no cesto de lixo Ou na facola de lixo, né, gente? Porque lugar de lixo É no lixo e não na natureza É isso aí Ajudando o nosso meio ambiente Gente, já tá gravando, hein, Barbie? Gente, olha só quem chegou aqui Já tá aqui com a gente A nossa irmã, gente A Barbie A Barbie acabou de chegar, gente E a primeira coisa que ela fez Já foi pegar os cobertores E vir pra nossa noite das irmãs Gente, eu já peguei já esses cobertores primeiro, né? É porque você pegou o cobertor Este rosa e este lilhai, Barbie Que é pra mim, meu irmão E pra mim também, viu? Sim, gente Eu já peguei já esses cobertores ali Dentro do armário Já porque tá muito friozinho aqui Então eu não quero, né? Ficar resfriada E nem quero deixar minhas irmãs Pegar e se resfriarem Então por isso que a gente já tá aqui Bem coberta aqui E essa noite vai ser o máximo Com esse friozinho Tomando chocolate quente Comendo pipoca E assistindo o melhor filme Uhul! É isso aí, gente E a gente também vai mostrar pra vocês As coisas que a gente for comendo A gente vai gravar A gente A nossa realidade, gente Das noites das irmãs Lembrando, gente Que a gente não faz a noite das irmãs Todo dia Claro que a gente quer fazer Mas nem sempre dá tempo Assim Mas é Porque o tempo é muito corrido Que nem hoje A gente já tava gravando até agora E consegui Aí o Ken me trouxe Até aqui na porta de casa, né? Eu falei pra ele Ken, não entra hoje Porque hoje é com as minhas irmãs Essa noite vai ser a noite das irmãs É isso aí A Barrabi hoje preparou Pra ser a noite das irmãs, gente E também tem vezes Que a gente faz o dia todo O dia inteiro Todo com as minhas irmãs E a gente sempre faz assim Noite das irmãs O dia inteiro com as irmãs Pra gente sempre ficar pertinho Uma das outras Porque irmão tem que ser unido Gente, a gente se ama bastante E a gente se curte bastante A melhor coisa que tem É eu ficar aqui no meio Da minha irmã Nessa noite friozinha Assistindo o canal Da Yasmin Fernandes É isso aí E maratonando bastante E a gente tá gravando pra vocês A nossa noite das irmãs E agora, Skipper O que a gente vai fazer? A gente vai aqui escolher, né? O que a gente vai assistir E também... E enquanto isso Você pode aproveitar Pra poder se inscrever no canal Isso mesmo Se inscreve aí, gente É isso aí E você, Jelsa O que você quer assistir? Canal da Yasmin Fernandes Coloca aí Coloca aí Canal da Yasmin Fernandes Ela ama Porque tem bastante novelinha, gente Eu gosto, eu gosto muito Aprendo muito Que as novelinhas São educativas Coloca aí Canal da Yasmin Fernandes Pra me maratonar Bastante E eu já dou like Em todo vídeo Chego dando like Também já sou inscrita No canal, gente O celular da Barbie Também é inscrita No canal da Yasmin Fernandes Porque aí Quando o meu celular Tá carregando E quando eu tô perto da Barbie Eu uso dela também Espertinha, gente Cadê eu ser muito espertinha, gente Deixe seu like Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E vá lá no meu Instagram A gente chama Yasmin Fernandes E me siga Todo mundo de ontem Ainda vem Fernandes Grava vídeo todo dia Para o seu canal E ainda por cima Manda beijo, beijo, beijo Tchau, tchau Tchau, gente Beijo da Stacey Roberts Dá tchau, Jelsa Tchau, gente Beijo da Amanda Barbie Jelsa Dá tchau, Barbie Pessoal de casa Tchau E até o próximo vídeo Oi, Skipper Fala tchau aí Para o pessoal de casa Ai, Barbie Pera aí Calma aí Ah, pessoal Já tá terminando Terminando nada, né Porque a gente vai gravar Basta 2 É, vai ter continuação Desse vídeo Tchau E até o próximo vídeo Que vai ser O próximo vídeo aqui do canal Vai ser a nossa festa das irmãs A nossa noite das irmãs Não perca Porque tá super legal Vai ter continuação, hein Tchau, gente